Bom dia, minhas lindas! Tudo bem com vocês? Espero que hoje é sábado. E o que eu vou fazer? Na casa da minha mãe, mas tá saudade. E é isso, gente. Pra você que é nova no canal, seja muito bem-vinda por aqui. Se você é simples como eu, tenho certeza que é, porque se você se inscreveu aqui no canal, é simples como eu. Eu tenho parceria com o canal da Mayra Liz, tá? Ó, é só vocês abaixar o vídeo com o link, tá muito fácil de acessar, gente. Clicar no link que vai direto no canal dela e vamos ajudar ela a chegar em 2.600 inscritos, gente. Tenho certeza que ela tá super ansiosa e eu também. A Mayra é uma pessoa carismática, simpática, simples como eu, gente. Tem receita no canal dela, tem vlogs muito legais. Vocês precisam conhecer. Pra as pessoas que já se inscreveram, já conhecem o canal dela, já sabem de tudo, muito obrigada a você que foi lá, que confia no meu trabalho. Se você quer parceria de canal, corre lá no Instagram pra gente ser parceiro. Vai rapidinho lá, é só clicar no link que tá aqui abaixo do vídeo. No Instagram. Gente, eu falo pra vocês chamar mais um no Instagram, porque é Facebook. Facebook eu entro duas vezes no mês, muito difícil entrar no Facebook. Então me chama no Instagram pra gente ser parceira. Se você quer loja divulgada, quer Facebook, Instagram, canal, qualquer coisa. Se é parceiro de mim, vai lá no Instagram que a gente conversa, tá bom? E o que que eu vou fazer? Ó, pôr sacolinha no lixinho, vida. Vocês me falaram pra mim também comprar uma lixeira com tampa fechada, que essa é aberta, né? Sim, gente, obrigada a todos vocês que falam sempre dicas pra mim. Muito obrigada de coração, tá? E eu vou comprar em Londrina. Pra quem não sabe, eu moro em Itamarana, no Paraná. Porque Londrina é mais barato. Aqui uma simples, gente, é 70 reais. É muito caro. Londrina é baratinho, né? Pra cada um aquele dia eu... Ih, peguei uma lixeira, vocês acreditam que eu esqueci? Deixei por último. Gente, não deixe as coisas por último que vocês esquecem. Eu também sou assim. Então, quando eu for lá fazer compra de novo, eu vou filmar com vocês. E eu vou comprar lixeira, tá bom? E eu vou mostrar na minha mãe que tô com saudade da minha mãezinha. Que ele dá pra minha mãezinha em casa, vem pra em casa. Minha mãe vem em casa, gente. Não acontece? Quando ela vem, às vezes eu não tô, né? Eu demoro pra chegar dela. Minha mãe tem bastante, vai embora. Esse dia ela vem em casa e ficou quase uma hora esperando. Um pouquinho depois que ela foi embora, eu cheguei. Então, ela, né, foi embora e... Foi embora. Foi naquele domingo, gente, que eu gravei na casa da minha irmã, sabe? Mas hoje eu vou lá ver ela. E amanhã eu espero ela aqui em casa. Ó, coloquei esse tapete no chão. Meninas, vou lembrar que vocês escutam bem o que eu vou falar. Não pulo vídeo. Eu sei quando pulo vídeo. Ó, eu só tenho um joguinho de banheiro. Eu não tenho mais. Só esse que eu uso, gente. Vocês vêem toda vez no vídeo. Esse, só esse, esse, esse. Porque eu só tenho esse, tá? Se você quiser me dar um joguinho de banheiro, eu sei se sabe. Porque eu amo joguinho de banheiro. A única coisa que eu uso. Porque eu não uso tapete em casa. Uma que eu vivo escorregando. Que eu vivo caindo. A minha sogra tem tapete por do lado. Lá eu vivo, Tropicana. A Maria também. E é um perigo, gente. Um perigo, um perigo, um perigo. E outro que eu não uso porque é suja demais. Ai, chega de lavar as coisas. Ai, eu não gosto. Então, por isso. E lembrando que só tem um, tá, gente? Não tem dez joguinhos ou não uso. Ou tenho ou não uso porque eu não quero, tá? Eu só tenho um jogo de banheiro. Um, apenas um. E é isso, gente. Já varri a casa, ó. Cuidei da pia lá, ó. Tá tudo lindo. Sim, gente. Escadeira tá em cima da mesa, acredito? Eu coloquei pra varrer a casa. Tá bom? Vocês amaram ver a cadeira no chão, né? Mas eu coloquei aqui pra varrer a casa. Vou baixar, pera. Onde, Zom? Vocês vão me ver, gente? Vocês conseguem me ver aqui? Consegue, né? Quer dizer, ela já tava aqui, né? Comecei e vai vir a casa. Pronto. Você vai na vovó. Vou dar banho nesse agora. Esse aqui eu vou pôr... Vou colocar aqui. Pronto, gente. Isso aqui é feijão que eu cozinhei. Ontem, né? Então eu deixo fora da geladeira porque tá frio e não tem problema. Problema. Ó, meus mamons. Nossa, falar problema é um problema, né? A gente falou errado. Oi, que coisa, né? O que eu vou fazer agora? Aí eu vou pegar a roupa pra me sair. Bem, pra mim não passar frio, eu acho que o que eu só saia mesmo. Sai essa brusa que tá suja. Deixa eu escolher uma aqui no meu guarda-roupa. Sabe o que eu vou fazer, gente? Eu vou de jaqueta. Sabe o quê? Eu vou usar uma jaqueta, né? Deixa eu colocar vocês aqui. Se for ficar pensando... Ai, nossa. Meu Deus. Derrubei tudo na minha roupa, gente. Ai, meu Deus. Quem vai mexer no guarda-roupa e a roupa cai tudo no chão? Comenta embaixo. Ai, meu povo. Só eu mesmo fazer essas artes. Gente do céu. Vamos lá, né? Vamos pegar tudo e guardar tudo. Gente, vocês amam vídeo de bate-papo assim, né? Bate-papo, vlog, né? E eu tô fazendo assim porque vocês estão gostando. Mas eu vou mostrar lá na minha mãe também. Vocês estão com saudade dela e eu... Piorou eu, né? Eu tô com 500 vezes mais saudade. Né? A filhinha aqui. Ó, gente. Vou com essa jaqueta mesmo. Que eu achei tão bonito de mim. Gente, tá aí na minha mãe. Agora, eu fiz uma trancinha, ó. Meu cabelo. Tô gostando de trancinha. Gente, ó. Vai ter festa junina aqui, ó. O povo vai pular pipoca. Vai sentar hoje aqui, ó. Ó. Eu vou filmar aqui. Aqui, melhor. Esperar um pouquinho, gente. Não dá pra se bagar. Ó. Tá vendo? Pouro pulpo, ó. Ó. A Marinha que vai falar também. É... O ano passado, gente, era na rua aqui. Mas agora eles fizeram ali pra dentro. Achei melhor, assim, sabia? Sei lá, achei melhor. Mas é isso. Vou lá um rancho na rica. Tô com fome. Eu comi uma banana, mas... Não, banana vai até minha fome. É isso, gente. Eu coloquei essa jaqueta de novo. Tô, assim... Tô passando frio. Na verdade, tô passando até calor. Tanta roupa que eu tô. E eu não posso passar frio. Tô com fome. Gente, olha o ursão peludo aqui, ó. O que você achou bonito? Aqui. Deixa eu sair pra vocês verem. Eita. Antes saiu, tô trocando carro. Cheguei na vovó. Vamos? Ah, vovó. Ah, vovó. Ah, vovó. Olha o avião. Não, avião. É o avião. Já almocei, gente. Agora eu tô aqui com a Maria. Ai, gente, que frio que tá. Agora é estúpido. Ah, minha irmã vai dar gengibre pra mim. Mastigar, gente. Talvez vai ser bom. Tem uma leitora que falou pra mim inalar o gengibre. Foi. Que? Fala comigo? Nossa, eu já tô sentindo pedindo. Será? Ah, que que é fossa? Nossa, mas eu achei que tinha uma tampa. Acho que já tá sendo fossa. Eu senti o mesmo cheirinho de... É isso, gente. Eu já comi um doce bem gostoso ali de maracujá. E... O que mais que eu ia falar pra vocês? Ah, esqueci. Pensei que era um avião que tava passando. Ó, vovó, aqui. Você tá com saudade, vovó? Tá com câmera? Não, tá com câmera. Fala, vovózinha. Oi. Vovó tá subindo, né, vovó? Tá frio, vovó? Vovó é criança, né, vovó? Ó, vovó, vai nem cá também, né, vovó? Não? Amanhã você vai nem cá. Não, vovó. Tem que agora esquentar o frio. Antes deram calor, gente. Que sol. Nossa, agora é o frio. Não é o frio, esquentar o frio. Mas, vovó, dá pra esquentar o frio, né, vovó? Uhum. Andando assim. Não é claro que tá indo lá, não. É duro. Vovó, é duro pra ir lá, vovó? Uhum. É duro, é longe, né, vovó? É longe. O povo acha que é pertinho. As mamãe falam assim, por que você não mora perto da sua mãe? Ah, não. Se fosse tão fácil. Se fosse tão fácil. Pegar a casa e ficar. Nossa, mãe, se não pudesse pegar a casa assim, ó. É isso mesmo. Trouxe assim, dá. Uma flor pra vovó. Eu não aguento, mãe. Um beijinho da vovó. Ó o look da Maria. Ó o meu beijão, não sei? Gostoso? A vovó ama. Vai ter saudade. É, tem que aproveitar, vovó. Ó o look da Maria, que a Juliana deu. Do Japão, ó. E tá chique. Tá toda agasalhada, né? Ela tá com outro bruso por baixo. Bruso de boletão. Tá sempre agasalhado. E outro por baixo. Não é, Maria? Oi, meu amor. Que coisinho. Vambora, Maria. Não, mamãezinha. Zé falou que só volta dez pouco da noite. Que ele vai e sai. Ah, meu pai. Vai, Maria, bora? Não, ele vai dar a aulinha. Aí depois termina umas quatro horas, né? Quatro horas? Ou você termina, né? Cinco horas. Aí não manda a saia. Sei lá onde que é o negócio lá. Santa Paula. É longe dele. Aí volta de tarde de noite. Vai, Maria. Então, onde? Olha. Na frente. Aqui. Do mercado Bom Dia. Meu esposo vai comprar banana e leite. A gente não foi hoje vir na vida. Porque ninguém é rico. Põe no mercado todo dia. Comprar as coisas. Brinquedo, né? Eu quero comprar brinquedo. Daí, a Maria trouxe prantinha da vovó. Olha, Maria. A Maria trouxe, gente. Essa é murchinha já. Tadinha. Nem sei que pranto que é. Mas é prantinha. Sabe as prantinhas que dá no chão? Prantou, assim, essas prantinhas. E teve uma leitura que perguntou na live. Um dia antes da festa da Maria. Do aniversário. Se eu estou grávida de novo. Eu não estou. É um vídeo que ela viu o título. Acho que ela não abriu o vídeo. Eu não sei. Que leitura que é. Mas é um beijo muito grande pra vocês, sua linda. Não estou grávida de novo, não, gente. Esse foi o vídeo que eu fiz brincando com a Maria. Então, é isso, gente. Chegar lá em casa. Ficar no meu dente, ó. Ai, esqueci de ter o gengibre da minha irmã, gente. Ia ajudar eu. Se a minha irmã for nem casa hoje, amanhã, só pra trazer, né? Porque a minha irmã falou que é bom pra garganta. Bom pra um monte de coisa. Negibre e antibactericida, sei lá como que fala. Mas é isso. Vou ver meu celular aqui, ó. Ih, acabou. Olha o papel de descanso que a Maria colocou no meu celular, gente. Olha só. 1027 já. Tarde, né? Mamãe, deixa eu ver papel. Papel? Ah, o papel de pereza. Minha mãe já vai deixar. É isso, gente. Esperar o meu povo. Meu povo. Explosivinha ali no bom dia. Olha só, gente. Cada casa linda, né? E olha eu aqui no espelho. Meninas, esqueçam lá essas pontinhas brancas no meu cabelo, vocês estão vendo? O que significa isso? Tá vendo? Pera, a menina câmera não dá tanto pra ver. Espero focar, vamos ver se vai focar. Tá vendo, ó? Tá vendo? Mamãe já vai, moço. Que engraçado, né? Gente, não é linda não, tá? Não é coisa de piolho, né? Não é... Eu acho que deve ser ponta dupla. É pontinha... Sei lá. Olha aqui. Olha essa pontinha aqui. Não dá pra ver, né? Tem uma pontinha dupla. Pera aí, filha. Muita amostra. Aqui, gente. Olha a pontinha. Mas é isso. Agora eu vou... Já volto. Abre o seu quiser ovo, Maria. Sabe você, eu vou fumar. Vamos ver o que tem dentro. Nossa, caiu o chocolate. Pega o meu aviso, sério. Gente, primeira vez na vida que a Maria abre um ovo assim e já come chocolate. Porque a maioria das vezes ela abre e dá o chocolate pra gente e fica com o brinquedinho, entendeu? Que milagre. Pelo jeito, ela tá faminto com o meu chocolate. Que engraçado, né? Agora eu vou abrir isso aqui, ó. É? Essa foi o meu aviso. É? Que milagre. Olha que legal. Vamos ver aqui. Mãe tá abrindo. Mãe tá abrindo. Olha, gente. Que derou R$6,00 na minha cidade. Cara, né? Deus me livre. Fez um negocinho desse, ó. Ó, filho. Que dado. Aí, ó. Banana. Ó, tá de banana. Que delícia. E o leite. Aí, ó. Esse presente que minha irmã tinha dado no aniversário da Maria. E eu falei, mas onde enfiei, será? Tava dentro do carro, ó, na bagunça. Ó. Olha que linda. Eu não mostrei pra vocês. Olha só que coisa mais linda, o brusinho da Maria. Gente, é muito chique, ó. Foi da minha mãe e da minha irmã. Chique demais, ó. Tamanho 4. Maria usa 4, gente. Muito chique, né, Maria? Peraí, a mamãe tá gravando. Vamos lá. Mostrar a casinha da Maria. Ó, gente. A casinha de papelão da Maria. É muito chique a casa dela. Vai, deixa eu entrar. Ó. Aí tem que ter um banheirinho. Diz ela o que é o banheiro ali, ó. Aqui tem mais de coisa. Tem anel. Tem o quê? Anel. É de pôr no dedinho. Você não coloca no dedinho? Eu coloco. Coloca? Tá errado. Não tem problema, né? Não tem problema. É verdade. Só melhor que eu, né? Mas eu consigo só eu. É. Eu vou lá no meu banheiro. Vamos tirar esse brasilinho do cabelo. Deixa eu ver tirar. Aqui é o meu banheiro. É? Melhor esconder. Cadê uma? Ah, aqui que é o seu banheiro. Entendi. Aqui tem tudo dentro. Shhh. O que você vai? Eu vou aqui na cozinha. Ah, velha cozinha. A cozinha sumi aqui, meu anjo. Você saiu fora do saco. Meninas, quanta roupa pra me dobrar? Olha aqui esse monte. Gente do céu, lavei tudo isso. Também lavei três varalzadas. Cheinho, ó. De ponta a ponta. Vai faltar te dar esse daqui, né? Que tá ali. Ih, gente. Ainda vai levar semana que vem essa máquina. Pra quem tá falando que eu comprei a máquina, gente, eu não comprei essa máquina. Não comprei, tá? Eu peguei da minha irmã pra ver se tava boa pra eu poder usar. Porque a minha irmã não tava usando. Como ela tá estragada, então não dá pra usar nada. Ela não faz nada. Ela só faz barulho, só. Então, eu tirei aquela toalha de cima daqui pra lavar a outra. Porque o gato sujou tudo. Vou deixá-la assim. Aí todo dia eu dou uma limpadinha nela. O gato não... Ele subiu quando tava com pano. Sem pano ele não subiu. Mas é mais assim, todo dia eu dou uma limpadinha nela. Ai, que dó, né, gente? Novinho. Aí teve leitoras que falaram assim, Rafa, mas arruma, gente. Aqui, peraí. Meninas, como eu tava falando, aqui na minha cidade pra arrumar é 450, 500. Dependendo, gente. É coisa simples. É tudo caro aqui. Parece que é um lugar que mora só rico, pelo jeito, né? Porque aqui... Coloca o preço lá em cima, né, no caso. Então, não compensa arrumar. Compensa comprar uma nova. Mas nova ainda não posso. Ainda não posso, né? Gente, olha aqui. Daqui dá pra ver a barraquinha lá, que vai ser a festa junina, ó. Fazer um zoom. Não dá pra fazer zoom? Dá. Ó. Olha que legal. Gente, que câmera boa, ó. Dá pra ver tudo. Ó. Que legal, né? Meninas, eu vou encerrar o vlog por aqui. Quero muito que vocês passem no canal da Maísa nisso, tá? Eu vou encerrar, gente. Por quê? Porque eu quero começar o vlog. Parece que é muito grande. É... Eu tô... Eu baixei o Snapchat ali no... No... Tablet da Maria. Porque a Maria gosta das carinhas. Ela ama ficar se vendo, né? Ela ama câmera. Então, gente. Trava muito, 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 muito. Ai. Você tá desistindo. Não tá de... De... Desinstalar esse Snapchat. Porque, gente... Olha só. Agora que vem se travar, tá vendo? Ai, meu Deus. Trava muito. Mas é isso, gente. Um beijo. Fique com Deus. Eu vou editar esse vídeo pra ir hoje mesmo, no sábado, tá? Quero muito que vocês compartilhem o vídeo. Deixa o like. E, gente. Se puderem assistir o anúncio pra me ajudar, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Já agradeço todo mundo que assiste, né? Quem não gosta, quem acha chato, é só pular, né? Quem tiver coração bom, me ajuda aí, tá bom? E um beijo. Tchau.